O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje eu vou ler para vocês o livro O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado. Era uma vez um menino chamado Sérgio, um menino como você e eu. Às vezes tinha medo, às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou o monstro mais horrendo, horrível e horroroso. E avisou. Aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. Mas lá estava o novo de um olho só olhando para ele. Com seu um olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Com seu um olho só, suas duas bocas e seus três chifres. Daí a pouco Sérgio disse. E se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Com seu um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbicos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas e seus cinco umbicos. Daí a pouco Sérgio disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbicos e seis línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbicos e suas seis línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco Sérgio disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbicos, seis línguas e sete rabos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Foforoso e engraçado. Com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbicos, suas seis línguas e seus sete rabos. Sérgio já estava com muita vontade de rir, mas disse. Se ficar me olhando assim, eu sou um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbicos, seis línguas, sete rabos e oito corcovas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. E lá estava o novo olhando para ele. Horroroso e engraçado. Horrível e engraçado. Muito engraçado. Com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbicos, suas seis línguas, seus sete rabos, suas oito corcovas. Sérgio ficou com mais vontade de rir, mas disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbicos, seis línguas, sete rabos, oito corcovas e nove pernas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Horroroso e engraçado. Horrível e muito engraçado. Horrendo e divertido. Com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbicos, suas seis línguas, seus sete rabos, suas oito corcovas e suas nove pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbicos, seis línguas, sete rabos, oito corcovas, nove pernas, dez cores, onze caretas, doze sorrisos, treze risadinhas, quatorze gargalhadas e quinze cambalhotas. E Sérgio ria tanto que não conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio viu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos. Mas entraram monstros engraçados e divertidos. Com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Olha os monstros. Olá, crianças do quarto ano. Eu sou a professora Flávia e hoje estamos aqui para conversar sobre a matemática. E dentro da matemática, nós iremos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. Primeiramente, vamos conhecer os sólidos geométricos. Vou mostrar algum deles para vocês. Esse aqui é a esfera. Temos também o cubo. O paralelipípedo. O cilindro. O cilindro. O prisma triangular. E por que é um prisma triangular? Porque as bases dele têm o formato do triângulo. Pirâmide de base triangular. Também temos a base com a forma de triângulo. E a pirâmide de base quadrada. Onde a base tem o formato de um quadrado. Os objetos e as construções feitas pelos seres humanos, além de quase tudo que existe na natureza, tem uma forma. E algumas dessas formas lembram que chamamos na matemática de figuras geométricas. Hoje, nós iremos tratar dos sólidos geométricos. Vamos observar algumas imagens e ver com que forma se parecem? Observem a figura da bola. Ela se assemelha à esfera. Temos também o funil e o chapéu de aniversário. Ambos parecem-se com o cone. E não importa o lado em que o cone está. Agora olhem para a pirâmide. Ele vai assemelhar-se à pirâmide de base quadrada. Também temos o extintor. O extintor lembra-nos a figura do cilindro. E o dado? O dado a gente pode lembrar do cubo. Nós conseguimos identificar semelhanças entre os objetos e os sólidos geométricos, não foi? Agora vamos olhar um pouquinho para a arquitetura das grandes cidades. Vejam a prefeitura de Piracicaba. Conseguimos encontrar uma semelhança com o Paralelepípedo. Também temos o Museu Louvre, na França. Ele se parece com a pirâmide de base quadrada. A capela de tecnologia de Massachusetts, a gente consegue perceber a semelhança com o cilindro. Agora temos também as casas cúbicas de Rotterdam. Observem, no topo de todos os edifícios tem uma casa de forma cúbica. Ele se parece com o cubo. Mesmo que não estejam nessa posição, nós conseguimos olhar e identificar que independente da posição em que o cubo se encontra, ele é um cubo. Temos também o Taj Mahal. Percebam que as torres têm o formato do cone. E no topo do edifício principal e das torres, nós encontramos uma parte da esfera. Agora, no Centro Cultural do Principado de Astúrias, nós temos o cilindro como fonte de inspiração também. Então, percebam que os sólidos geométricos fazem parte de toda a arquitetura das grandes cidades. Nós podemos separar os sólidos geométricos em dois grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Vamos lá? Mas o que são poliedros? Poliedros significa que poli, muitos, e edros, faces. São formas com muitas faces. Então, elas são formadas apenas de partes planas. E os corpos redondos? São sólidos que possuem alguma parte arredondada. Agora, vamos classificar esses sólidos entre poliedros e corpos redondos? Prisma é um poliedro porque ele não rola. O paralelopípedo, a esfera, ela rola. Então, é um corpo redondo. O cilindro também rola. As duas pirâmides não rolam. Então, é um poliedro. Cubo poliedro. E o cone rola. Então, é um corpo redondo. Agora é com vocês aí em casa. Descobrimos um mundo encantado na geometria. Procure na sua casa objetos que lembrem esses sólidos geométricos. E leve esse conhecimento para compartilhar com sua professora na escola. Até mais! Olá, criançada conectada! Vocês estão bem? Eu espero que sim! Aqui é a professora Amanda, professora do quinto ano. E hoje vamos de tema, né? Matemática com o conteúdo números, adição e subtração. Ah, você precisava dessa aula? Então, vem comigo! Nós vamos iniciar com um desafio. Olha lá, professora Amanda já desafiando os alunos. Olha que delícia essa situação, pessoal! Vocês gostam de piscina? Ah, eu gosto também! Tá? Então, veja aí que eu trouxe um desafio para vocês. Vamos iniciar nossa aula ficando bem atento a tudo que eu vou propor aqui. Acompanhe a leitura da prova. Maria está fazendo uma pesquisa sobre a movimentação de pessoas nos clubes de Piracicaba. Neste fim de semana, ela realizou a anotação abaixo. Vamos ajudá-la com esse desafio? Então, vamos lá para a anotação da Maria. Até as 11 horas, haviam passado pela catraca de entrada do clube 316 pessoas. Depois de uma hora, passaram outras 121. Às 2 horas da tarde, haviam saído 87 pessoas. Quantas pessoas continuavam no clube? Olha só o que a Maria fez! Pessoal, desafio, realmente, na nossa escola, nas outras escolas, sempre é um desafio. Por quê? O que a gente precisa entender é que a essência de todo desafio é uma história. Então, se eu começar a fazer primeiro a interpretação dos dados, de repente até ver quem são os personagens dessa historinha que eu preciso desvendar esse mistério, quem são eles? Aí é a Maria, não é mesmo? Aonde se passa essa história? Num clube, tá? Então, ela está fazendo uma pesquisa e eu preciso ajudar ela com alguns dados. Observe que eu preciso prestar também atenção. É questão de verbos, palavras que vão me ajudar a entender o que o desafio quer que eu faça. Isso é muito importante. Eu tenho dados aí de horas, tenho dados de número de pessoas, até aí tudo bem? E agora, o foco, aonde você tem que focar, aonde é mais importante? Você precisa focar sempre, pessoal, na pergunta. Tá, até deixei ela aí bem em evidência pra você. Quantas pessoas continuavam no clube? Pessoal, é essa informação que eu preciso responder. Às vezes os alunos acabam errando, você acaba errando, porque fica se apegando em coisas, informações desnecessárias. Então, vamos lá. Tá falando de pessoas? Eu preciso retirar desse desafio os dados, né, que tem, que falam, diz respeito à pessoa. Então, vamos lá. Eu sei que haviam 316 pessoas. Tá falando de pessoas. Depois de uma hora, passaram outras 121. Então, se entrou, né, pela catraca, mais 121 pessoas, até falei, né, mais 121 pessoas, porque eu estou entendendo o desafio, quer dizer que aumentou o número de pessoas. Eu preciso primeiro trabalhar nesse sentido com essa informação que eu tenho. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma soma. Olha a adição aí. Começando sempre, na hora que eu for fazer essa operação, da unidade para a centena. Olha que eu organizei. Lembra do quadro de valor posicional? Tem que estar bem claro pra vocês. Eu organizei ordem embaixo de ordem, algarismo embaixo de algarismo pra iniciar o meu cálculo. Vamos lá, então. Começando da unidade. 6 mais 1, 7. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, até aquele momento, haviam, né, 437 pessoas no clube. Acabou o desafio? Não. Ele continua. Aí fala que depois das duas horas da tarde, havia saído 87 pessoas. Então, se saiu, pessoal, quer dizer que diminuiu. Eu vou ter que tirar desse total 87 pessoas. Olha lá. Peguei o valor que deu na minha operação de adição e vou subtrair com 87. Vamos iniciar também da unidade. Na subtração, eu preciso me atentar que o número de cima, né, ele vai ser um apoio, porque, na verdade, eu preciso tirar a quantidade de baixo do algarismo que está em cima. Vamos iniciar nosso cálculo? Então, 7. Se eu tirar 7 na unidade aí, vai ficar quanto, pessoal? 0. 7 menos 7, 0. Agora, veja só. Se eu preciso tirar do algarismo que está em cima, a quantidade que está embaixo, 3 é menor que 8. Está vendo aí que eu tenho 3 dezenas e embaixo 8 dezenas? O que eu preciso fazer? Na matemática, nós temos um recurso e nós fazemos um empréstimo, tá? Então, para fazer, para continuar esse cálculo, eu preciso emprestar do 4. Então, eu vou emprestar do 4 uma dezena para o 3. E aí, o 3 vai ficar 13. Agora, eu consigo fazer. Porém, pessoal, o que eu não posso esquecer é que se eu tirei do 4 o 1, ele não é mais 4 ali na centena. Agora, ele é 3. Combinado? Então, agora, nós vamos continuar. 13 menos 8, ou 8 para chegar lá no 13, 5. E 3 menos o 0, que está ali embaixo, quando está em branco, isento de valor, é o 0, tá bom? 3 menos 0, 3. 350. Cheguei a responder a pergunta que a Maria fez. Quantas pessoas continuavam no clube? Sim, porque eu usei todas as informações que eu tinha. Então, olha lá, a resposta, 350 pessoas. Certinho? Então, vamos lá, continuando. Nós sabemos, pessoal, que as 4 operações, elas são fundamentais para os cálculos matemáticos. E quais são essas operações? Nós temos a adição. A gente costuma falar, a continha é demais, pro! Mas o nome dela, o correto é a adição. Então, a subtração, lembra que vocês ficam falando? Continha de menos, mas é subtração. Temos a multiplicação e a divisão. Beleza? E nós vamos aprender agora a utilizar essas operações. Mas o foco da nossa aula é em adição e subtração. Então, hoje nós vamos falar sobre essas duas operações fundamentais. E quando eu devo usar a adição e subtração? Trouxe para vocês aí alguns verbos que me ajudam a compreender o uso da adição e da subtração. A adição, ela traz para mim a ideia de acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, o total, ganhar, mais, comprar, achar, ao todo. Toda vez que os desafios trouxerem essa ideia, essa intenção para o leitor, é a adição que eu preciso estar usando. Já a subtração, olha lá pessoal. Subtrair, tirar, perder, diferença, adiferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a menos, a mais, dar e gastar. Então, quando trouxer essa ideia, é a subtração. Trouxe um exemplo para vocês aqui. Ana tem 32 anos e sua irmã é 12 anos mais nova que ela. Qual a idade da irmã de Ana? E aí, que operação usar? A subtração. Essa está bem fácil, né pessoal? Eu preciso ver aí a diferença para achar a idade da irmã da Ana. Então, vamos ver. Começando da unidade. Dois, tiro dois, vai dar zero. Peguei lá as informações da idade das irmãs. E ali na dezena, continuando. Três, menos um, vai dar dois. Focando na pergunta do desafio, qual a idade da irmã de Ana? É isso que eu preciso responder. A resposta é, a irmã de Ana tem 20 anos. Trouxe outro exemplo para vocês. Olha lá. João coleciona gibis do Cebolinha e do Cascão. E ele tem ao todo 150 gibis. Destes gibis, 94 são do Cebolinha. Quantos são do Cascão? Isso daí também é uma diferença. Eu preciso tirar a quantidade que ele tem, né? Para saber quantos são do Cascão. Então, vejam aí que eu tenho, sim, o valor total de gibis, que é o quê? 150. E eu tenho somente uma das parcelas. Eu preciso saber o valor da outra parcela, que é a resposta do meu desafio. Então, também é uma subtração. Olha o outro caso aí, pessoal. Se eu começo sempre da unidade dezena e centena, veja aí. Zero. Eu tenho zero na unidade. Eu consigo tirar quatro? Não, eu preciso utilizar aquele recurso anterior, que é de emprestar. Eu vou emprestar da dezena, lá do cinco. Então, o cinco vai emprestar para a unidade. Então, o zero agora é dez, porque emprestou uma dezena de lá do cinco. E eu não posso esquecer que o cinco já não é mais cinco. Agora ele é quatro. Vamos continuar? Agora eu consigo fazer. Dez menos quatro, sei que é seis. E agora, professora? Agora diminuiu mais ainda na dezena. Não consigo fazer esse cálculo. Consegue, sim. Vamos ao mesmo recurso. Vou emprestar lá na centena. Então, eu vou tirar daqui da centena um, né? Uma dezena. Vou passar aqui, ó. Para a casinha da dezena. Então, o quatro agora vai ser quatorze. E lá na centena, como eu já emprestei, vai ficar zero. Tudo bem até aí? Então, agora eu tenho quatorze para tirar nove. Quatorze menos nove, cinco. E na centena, que está zero, zero menos zero, zero. Achei o que eu estava procurando. Então, quantos são do cascão? Quantos gibis? João tem cinquenta e seis gibis do cascão. Tudo bem? Tudo certinho? Nós vamos treinar. Vamos treinar a continha, tá? Para ficar bem craque. Então, pessoal, antes de seguir com as operações, nós precisamos também entender que cada uma delas tem o seu termo, tá? O que é isso, pessoal? Trouxe aqui para vocês entenderem os termos na operação. Como é chamado cada número na posição que ele se encontra dentro da operação. Então, nós temos aí, ó. Esse cartaz é bem ilustrativo. Achei bem legal. Então, veja que eu tenho uma adição de oito mais quatro. E o resultado, que é doze. Então, os números que fazem parte da operação na adição, são chamados de parcela. Eu tenho duas parcelas e o resultado é chamado de soma. Já na subtração, olha lá. Eu tenho uma subtração aí de nove menos cinco, com o resultado catorze. Na subtração, já é um pouquinho diferente. O número que está em cima é chamado de minuendo. O que está embaixo, na subtração, é o subtraindo. E o resultado é resto ou diferença. É importante saber isso, pessoal? Porque, às vezes, em algumas situações de avaliação, pode ser que a questão esteja lá pedindo para você Qual é a diferença nesta operação? Aí você vai ficar confuso, né? Ai, o que é diferença? O que ele quer saber? Ou então perguntar para você lá, de repente, encontre o minuendo desta operação. O que é minuendo? Então, agora você já sabe. E quando eu falo minuendo, se trata de uma subtração. Outra informação importante, pessoal, é que na operação de subtração, quando a gente vai organizar os números para fazer o cálculo, O número que está em cima tem que ser sempre maior do que aquele que está embaixo, para que o cálculo dê certo. Certinho? Então, agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer algumas estratégias de cálculo. Como você resolveria essas operações? Então, tenta fazer aí na sua casa, essas pontinhas. E aí, vocês vão observar como a Amanda vai fazer aqui na lousa. Combinado? Então, vamos lá para a lousa. Pessoal, nós vamos para o primeiro cálculo, tá? Então, eu vou utilizar aqui a operação que a gente costuma fazer na escola, tá bom? Esse sistema de resolução, ele pode ser chamado também de algoritmo usual, ok? É o que a gente está acostumado a fazer. Vamos lá. Eu preciso entender que o meu cálculo é sempre da unidade para a centena. Então, 7 mais 5, 12. Posso pôr dois números numa mesma ordem? Não. Eu vou subir dezena aqui na casinha da dezena. 4 mais 1, 5. 5 com 5, 10. A mesma coisa. Vou colocar a unidade aqui e subir a dezena. Não posso esquecer que o número que sobe faz parte do cálculo também, pessoal. Vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Certo? Vamos para a próxima operação. Agora, eu não vou usar o algoritmo usual. Essa estratégia aqui é pela decomposição. Estão lembrados da decomposição? Eu vou desmanchar os números para facilitar o cálculo. Então, vamos lá. O primeiro número aqui, 4.307. E o segundo, 1.693. Então, vamos começar do primeiro. Se eu for decompor esse número, vai ficar como, pessoal? 4.000 mais 300 mais... Ixi, pronto! Tenho zero aqui. Coloca aqui na conta também. Tá? Não tem nada na dezena. Mais 7 da unidade. Até aí, tudo bem? Agora, eu vou decompor o próximo número para fazer o meu cálculo. Então, eu vou pôr aqui o sinal de mais, porque eu estou fazendo uma adição. Vou começar decompondo. Ordem embaixo de ordem. Aqui a unidade de milhar vai embaixo da unidade de milhar. Eu tenho 1.000 mais 600 mais 90 mais 3. Olha lá como ficou legal. Agora, a gente começa a resolver. Vamos lá. Começando pela unidade. 7 mais 3, pessoal. 7, 8, 9, 10. Vou pôr aqui, ó. Lembrando que ainda é decomposição. Então, eu posso colocar o 10 aqui. Mais 0 mais 90. Vai dar 90. Mais 300 mais 600. Quanto que vai dar? 900. Muito bem. Mais 4.000 mais 1.000. 5.000. E agora, o que é que eu faço? Agora, vem a dica. Nós vamos juntar tudo isso daqui. Só que aqui, eu tenho dezena e dezena. Não tenho? Então, eu posso juntar primeiro aqui para facilitar ainda mais. Ó. Vou copiar. 5.000 mais 900. Mais quanto que é 90 mais 10? 90 mais 10 vai dar 100. Olha, Prô. Agora, eu tenho duas centenas aqui. Vamos juntar também. Copia os 5.000. Mais, vamos juntar centena com centena. 900 mais 100. 1.000. E eu vou chegar no meu resultado aqui, ó. Quanto vai dar isso aqui? 6.000. Deu para entender? Essa é uma outra estratégia de resolução. Agora, pessoal, eu tenho aí a subtração. Como que você resolveria essas continhas? Lembra lá que nós temos que armar a continha para resolver, tá? Tentem fazer, que eu vou mostrar algumas estratégias lá na lousa. Vamos lá? Pessoal, para fazer essa operação aqui, chama a mãe, chama o pai também para aprender. Sabe por quê? Porque nós, quando a gente ia na escola, a gente aprendeu a subtrair de maneira diferente. Então, a Amanda vai falar aqui para vocês como a gente ensina nas escolas. Então, se você não sabe, olha a oportunidade aí. Pega essa oportunidade. Vamos lá? Começando sempre da unidade para a unidade de milhar. Lembram que o número de cima, né? Ele está aqui. E o de baixo, eu tenho que tirar essa quantidade do número que está em cima. 2 é menor que 6. O que eu preciso fazer? Pelo algoritmo usual. Eu vou vir aqui na casinha da dezena e emprestar do 4, 1 para a unidade. Agora o 2 vai ficar 12 e o 4 agora é 3, tá? 12 menos 6, 6. Prô, mas ainda tem um número menor. Não dá para tirar de 3, 5. Vamos emprestar. Vou emprestar aqui o 6. Agora, emprestou 1, ficou 5. Vou emprestar aqui na casinha da dezena. Olha lá. 13. 13 menos 5. Quanto que vai dar, pessoal? 8. Continuando. 5 menos 1. Eu consigo tirar 1 de 5? Agora eu consigo, porque é um número maior que o de baixo. Vou tirar, vai ficar 4. 5 menos 2, 3. 3. 3.486. Olha a próxima continha como vai ficar. Agora, pessoal, observem essa situação. Pode ser que aconteça, tá? Vamos lá. Começando da unidade. Eu consigo tirar de 9, 7? Consigo. Quanto vai ficar? Vamos lá. 7 para chegar no 9. 7, 8, 9. Vai sobrar 2. E agora, prof, 0 é menor que 5 e não tem nada aqui para eu emprestar. O que eu faço? Olha só o recurso. Eu vou precisar ir lá na casinha da unidade de milhar e distribuir, né? Essa quantidade para os números que eu preciso. Para quantificar aqui essas ordens que não tem nada. Então, o 4, primeiro, ele vai emprestar para a centena. Então, eu vou tirar aqui do 4, 1. Ele vai emprestar aqui para a centena. O 4 não vai ficar mais 4. Agora, ele é 3. Agora, eu tenho aqui na casa da centena, 10 centenas. Eu vou emprestar 10 para cá, para a dezena. Emprestei 1 lá para a dezena. Só que se eu tirei daqui 1, aqui já não é mais 10. Aqui é 9. Até aí tudo bem? Está vendo que a Amanda foi emprestando. Agora, eu consigo trabalhar. 10 menos 5, 5. 9, porque já não é mais 10. 9 menos 0, 9. 3 menos 1, 2. Vamos para a próxima estratégia de cálculo? Nessa situação aqui, pessoal, eu vou usar também a decomposição. Então, vejam como eu vou fazer. A mesma coisa que eu fiz lá na adição. Eu vou desmanchar esse número e desmanchar esse número. Lembrando que, primeiro, na subtração, eu preciso estar atento a isso. O número maior, ele precisa estar posicionado lá no minuendo, que é o número de cima. E o menor, no subtraindo. Combinado? Então, vamos decompor esse primeiro número aqui. Como vai ficar? 3.000 Mais... É uma decomposição, hein? Mais 100 Mais 40 Mais 2 Do que é essa conta? É subtração? Então, vamos colocar aqui o sinalzinho da subtração. Vou decompor o próximo número. Posicionando ordem embaixo de ordem. 1.000 Mais 200 Mais 30 Mais 4 Armei a minha conta. Agora, nós vamos começar pela unidade. Consigo tirar de 2 4? Não, não consigo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou emprestar aqui da dezena 10 Então, eu vou emprestar aqui 10 No caso, vai ficar 10 mais 2, não é, pessoal? 10 mais 2 Agora, eu tenho 12 aqui, ó. Deu pra entender? E o 40 Não vai ficar mais 40 Ele emprestou pra lá Agora, ele é 30 Vamos trabalhar, então, com esses números? 4 Pra chegar lá no 12 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Vou pôr aqui 8 E agora, 30? Se eu tirar de 30 30 Quanto vai ficar? 30 menos 30 É 0 Mas, olha a outra situação aqui, ó 100 Dá pra tirar 200? Não dá Eu preciso emprestar da casinha da unidade de milhar E na hora que eu empresto, pessoal Eu estou emprestando lá pra centena 1.000 Então, olha que interessante Eu vou tirar do 3.000 1.000 Ele vai se transformar em 2.000 E vou passar 1.000 pra cá Agora, eu não tenho mais 100 aqui Agora, eu tenho 1.100 Eu consigo tirar De 1.100, 200? Agora tá fácil Agora eu consigo Então, vamos fazer 200 pra chegar no 1.100? 200 Olha as centenas exatas 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 Quanto vai dar? 900 Tá? Se eu tirar de 1.100 200 Eu vou ter 900 Mais 2.000 Menos 1.000 1.000 E agora? Agora ficou fácil, não ficou? É só juntar tudo isso daí E aí eu vou ter o meu resultado Se eu juntar tudo Olha lá Respeitando o valor posicional de cada número 1.000 900 E 8 Deu pra entender? Muito bom! E aí, quinto ano Gostou da aula? Eu espero que sim Então, vamos revisar o que nós vimos hoje? Hoje nós aprendemos E nós temos operações fundamentais Aprendemos também A adição e subtração Quando utilizar Os termos da adição e da subtração E a técnica operatória Então, treinem bastante aí na casa de vocês E eu vou ficando aqui com mais uma dica Vamos ver a dica de hoje? Grandes vitórias exigem grande dedicação Então, continuem, pessoal Se dedicando nos estudos Nós nos veremos em breve Fiquem bem Se cuidem aí em casa Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí